Esse é o Josemar Santo, ou mais frica do Pacúdio Essa é a nova dos parceiros, vou dizer como é que é Vai virar epidemia nos parceiros e nas mulheres Agora preste atenção, o manteiga vai te explicar Levante a mão pro alto e começa a chacoalhar E quando toca essa é foda, pode crer geral e vai O passinho do colé tocando em toda cidade Daqui essa tá pegando, eu vou dizer como é que é Chacoalhando a mãozinha no passinho do colé Essa é a nova dos parceiros, vou dizer como é que é Vai virar epidemia nos parceiros e nas mulheres Agora preste atenção, o manteiga vai te explicar Levante a mão pro alto e começa a chacoalhar E quando toca essa é foda, pode crer geral e vai O passinho do colé tocando em toda cidade Já que essa tá pegando eu vou dizer como é que é Chacoalhando a mãozinha no passinho do colé 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 Colé